Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Adrenalina do Kuduro. O nosso convidado para hoje é Lírio Beloni. Lírio Beloni, boa tarde. Boa tarde, sim. Boa tarde, TV Belas. Obrigado pelo convite. Lírio Beloni, diretamente da Petrangol. Beloni, que é o Calivite. Estamos juntos, Lírio. Ok, Lírio Beloni, Lírio Beloni, Lírio Beloni. Lírio Beloni, conta-nos um pouquinho da tua carreira. Como é que está a tua carreira? Graças a Deus. O ano passado tive outras coisas que particularizou um bocadinho. Tive que me apegar mais no meu lado, na minha vida pessoal, que é família, trabalho e outras coisas. Mas gravei uma música só no ano passado e esse ano. Então mesmo para dar sequência aos meus trabalhos musicais. Lírio Beloni, conta-nos quando é que começaste a cantar. A minha carreira musical comecei em 2013. Em 2013, cantava mais é só pelo grupo. Eu tinha um grupo em 2013 que era os The Body Poster. Éramos por aí cinco pessoas. Nas cinco pessoas era o homem que cantava. Eu também dançava. E aí depois, posso segurar o microfone? Depois surgiu, pela maneira minha de cantar, a minha performance em palco, surgiu o Alfredo Beloni, que é um dos integrantes do grupo. Veio, conversou comigo, pediu que é para atuar, que é para começar a dançar comigo. E aceitei o convite dele, porque também fiquei humilde, bonitinho, respeitoso. A imagem sempre conta. E aí lá fomos dançar, com os The Body Poster, The Body Poster. Depois, o meu grupo The Body Poster destruiu. The Body Poster destruiu, mas eu continuei sempre a cantar. Continuei a cantar e meti o nome do grupo Os Lindos. Os Lindos, já eram só Os Lindos. Começamos a atuar, atuar, atuar. Meu nome era Lírio Poster até na época. Numa das atividades, um cota que sempre me apreciou, me admirou de longe. Quando eu desci do palco, ele me chama, porque tu vem, gosto de ver as tuas séries, gosto de ver as tuas moças, gosto de te ver no palco. E me disse, olha, tira esse nome de Lírio Poster, porque já está mesmo muito, naquela época, muito infantil. A partir de hoje, vou te atribuir o nome de Lírio Beloni. Aproveito também já mandar um rala ao cota Ricardo Beloni, que aí mistura. Obrigado pelo nome. E aí, pôs o nome de Lírio Beloni, o Alfredo, trouxe outro, um amigo também, disse, olha Lírio, esse amigo veio do B.E., é o Tchulani. Também quer entrar no grupo, puxei também o Tchulani. E as pessoas começaram, eles próprios, o Alfredo meteu o nome de Alfredo Beloni, Tchulani meteu o nome de Tchulani Junior Beloni. Eu, Lírio Beloni, decidimos meter, formar o grupo, como era só Os Lindos, metemos os Lindos Belones. Mas, que até a data de 2017, se tornamos só Os Belones. Ok, Lírio Beloni, quantas músicas que o Lírio Beloni tem? Será 15 músicas, 15, 15 faixas musicais. 15 faixas musicais. E das 15 faixas musicais, dessas músicas, qual é que mais bateu? Tipo, normalmente é assim, as minhas 15 faixas musicais, é tipo um EP praticamente, mas anterior já tinha músicas feitas. E essas músicas só encostaram. No ano em que lançamos a nossa EP, que é no ano 2018, hoje já tinha algumas músicas feitas. Então, o pessoal pedia, Lírio, lança um projeto musical, vende mesmo. E, ah, fizemos um projeto musical, que é intitulado Belones. Vendemos aí alguns CDs, comercializamos uma aí na banda, as mamães, algumas t-shirts. A música, tipo, eu sou uma pessoa muito versátil, eu não gosto de me limitar só no estilo. Mas, o estilo que me identifico é o Kuduro. Porque é do Kuduro que eu comecei, e é o estilo que eu me sinto mais bem a fazer. Falar aqui que, qual é a música minha que mais bateu, eu não vou conseguir, porque também tem outros estilos que tocaram muito, tipo, Desculpa, Balazzo Nessus Nigga, Suega Americano, essa música Belones, Kama Sutra, e aí por aí. Mas a música que mais me tocou, me tocou, me tocou, que eu gosto de cantar, é Didi Shede, e o Desculpa. E na venda da EP do Little Belones, vendou quantos discos? Foram poucos, era só uma coisa só pra nós, mil cópias. Mil cópias, bateram record? Já, conseguimos vender todos, nem sobrou nem pra nós. Conseguimos vender todos, o que terminou primeiro foram as t-shirts. O pessoal depois vinha, quero estar numa t-shirt, já não tinha, t-shirt já estava escassa, t-shirts só fizeram 50. Todas acabaram. Agora, os CDs é que tivemos que vender, primeiro no primeiro dia vendemos 700, no outro dia conseguimos vender outras 300. Lírio Belones, projetos musicais, para este ano? Este ano, o pessoal já está pedindo uma outra EP, Kalashnikov. Só tenho a dizer aos meus fãs, aos meus seguidores, todo o pessoal que apoia direito ou indireitamente os Belones, que este ano, entre mês de abril e maio, terão coisas novas, nova EP, Delírio Belone, com participação do tio, a Babilônia, do tio Adil, o melhor tio do mundo. E, já, Kalashnikov para este ano. Músicas fixe, uma EP, mas com vários estilos. Vamos ter um pouquinho de naja, um pouquinho de um bom afrobeat, um pouquinho de bom kuduro, mas é kuduro, e também um pouquinho de rap duro. Ok, a quem é que o Belone se inspira para fazer as tuas músicas? Sinceramente, a princípio, quando eu comecei a fazer kuduro, eu apreciava muito o quem? Nato P3, dona do Maculoso, Halabek, Papa Grande. Olha, o mais velho, desde que deixou de cantar, me meteu muito preguiçoso, aquele que eu também me incentivava muito, velho, Halabek. Pene, desligoça, recebe essa obra de arte, meu floteu de adimensão, faço niggas, apanha no infarte, tapou niggas no pilau, agora sou piso, faço massacres, comecei com a frente do Tulane, hoje todos os caras são Belones. Até os que não namoravam, estão até dama com outros nomes. Belones, Belones, Belones. Lírio Belone, Tulane e Belone, Alfredo Belone, Belones, Belones. Tulane e Belone, Alfredo Belone, Belones. Belones, 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 Belones. Lírio Belone, Belone. Escarrejo, Escarrejo, Escarrejo no beat com flow, agora é todo nó, só tem já acabou. Esqueci o que tu tá de mira, Belones, foi de muito rápido, pois as mocotas resfira. A cebola me obedece, quando eu quero lhe matar depois. Meu flow é um prazer milagre, estou a converter, com a folha sem paz. Estou confuso com o que eu faço, até já nem sei qual é o meu estilo. Mas, com o passo, não subo o tom pra correr. Mas, com o passo, faço maravilha nos beats. Chará no meu pai. A merda ou não, chegaste atrasado, moço encosta na fila. Chará no meu pai. Belones. 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 Oh, 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 oh. Desculpa papá, desculpa mamãe Hoje eu vou me entregar Hoje eu não bebo mais Hoje eu não tiro mais Hoje eu não saio mais Nunca vou fumar mais Minha vida me deixa em paz Hoje eu não bebo mais Hoje eu não tiro mais Hoje eu não saio mais Nunca vou fumar mais Minha vida me deixa em paz Minha vida me deixa em paz Porque eu vou me entregar Hoje eu vou me entregar Hoje eu vou me entregar Hoje eu vou me entregar Nós temos padrão na cozinha, mas ele não é cozinheiro A dama me quero, mas eu não lhe quero, lhe dou no mônica solteiro Santa na modrete da drena, vejo a Nayara que a prima dela Depois já me mata de cama, me derrona na nossa cozinha Dama mais prata da minha sonda, fica boiado livre de latona Só que a minha vida faz, mas eu não me amo mais Um pouco perdi meus prós, quero orgulhar os meus pais Quero perdão dos meus pais, meus cabais eu vou mais Nunca vou viver mais, minha vida me deixa em paz Hoje eu vou me entregar Desculpa papá, desculpa mamã 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 Porque eu vou me entregar Eu vou me entregar Hoje eu vou me entregar Vou me entregar Hoje eu vou me entregar Hoje eu não vivo mais Hoje eu não tiro mais Hoje eu não saio mais Nunca vou fumar mais Uma vida me deixa em paz Hoje eu não vivo mais Hoje eu não tiro mais Hoje eu não saio mais Nunca vou fumar mais Uma vida me deixa em paz Nunca vou beber mais Uma vida me deixa em paz 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 Hoje eu não sei que não é Uma vida me deixa em paz Belones, Lilio Belones. Lírio Belloni, Tulani Belloni, Hombre do Belloni, Belloni Lírio Belloni, Tulani Belloni, Tulani Belloni, Tulani Belloni Lírio Belloni, Tulani Belloni, Beloni Belloni, Tulani Belloni, Tulani Belloni, Tulani Belloni Lírio Belloni, Tulani Belloni, Tulani Belloni, Tulani Belloni, Tulani Belloni, Tulani Belloni A pytanie deixou eu de novo, talvez já acabou Sabes que esse pico tá de mira, baloni fos de muito rápido, possas de meu conto em respiro Faço a bola e me obedece quando eu quero lhe mandar de brac Mús first não faça milagres, tô a conversa, porque a folha tem bar Estou confuso com o que eu faço até já nem sei qual é o meu estilo Mas, compasso, não subo tão pra correr Mas, compasso, faço maravilha nos beats Agora estou não chegando atrasado Moço encosta na fila Charado, ô pai Pelones Lírio Pelone, Tulane Pelone Alfredo Pelone, Pelones Lírio Pelone, Tulane Pelone Pelones, Pelones Pelones, Pelones Pelones, Pelones Pelones Hey, Huawei Pelones, Lírio Pelone Pelones Lírio Pelone, Tulane Pelone Alfredo Pelone, Pelones Lírio Pelone, Tulane Pelone Alfredo Pelone, Pelones 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 Lírio Belóni, tu lani Belóni, Alfredo Belóni, Belónis Belónis, 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 Lírio Belóni, Belónis Belónis, 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 Belónis Por que os sonores saibam e como o amigo do meu rapaz Comodando seu amegamento, saibam e como o pai Pelônes! Leleu o Pelôni, o teu larna peolônica, o fgrande o Pelôni, Pelônes Leleu o Pelôni, o teu larna peolônica, o fgrande o Pelôni, Pelônes Pelônes, Pelônes Belónis, Belónis Belónis Hey, Huawei Belónis, Lilio Belónis Adiós o Ana 3, 3 Lilio Belónis, Tulani Belónis Alfredo Belónis Belónis, Lilio Belónis Tulani Belónis Alfredo Belónis 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 Belonis 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 Balsu Realmente vendemos roupas, mas o nome se tornou uma marca Belonis Ganhamos espaço sem pisar ninguém Hoje em dia a concorrenta tá fraca Meu fralírio, o sotaque é monarca Pedacos que eu esqueci tudo dura, agora tá aqui Belonis Belonis Da forma que eu fiz, da forma que eu canto Sou forte em ambas as partes Meu pé nem desicoçado Recebem essa obra de arte Meu flotor já de menção, faço niggas, apanha no infarte Tapou niggas no pilau, agora sou piso, faço massacres Tornem sempre a frente do Tulane Hoje todos querem ser Belonis Até os que não namoravam, tão até dama com outros nomes Belonis 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 Lírio Belonis Tulane Belonis Alfredo Belonis Belonis Lírio Belonis Tulane Belonis 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 Lírio Belonis 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 Escancajo, escancajo no beat com flow Agora é todo nóis, talvez já acabou Mas sabe, esqueci que tu tá de mira Belonis 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 Lírio Belonis 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 Hoje em dia a concorrenta tá fraca Mão foi lírio, Zutáquia é monarca Penaços que eu esqueci com dura, agora tá aqui Belone, Belone Da forma que eu fiz, da forma que eu canto Sou forte em ambas as partes Me pene desicoçar, recebo essa obra de arte Mão foi onde eu tinha dimensão Faço niggas, apanharam infartes Só pôligas no pilau, agora sou piso, faço massacre Tomei sempre a frente de Ulani Hoje todos querem ser Belones Até os que não namoravam, cão até dama Conosso os nomes Belones, Belones Belones Little Belones Todo ano é Belones Afra do Belones Belones Little Belones Todo ano é Belones Afra do Belones 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 Little Belones Belones Escargalho, escargalho no pique com flow A ver é todo nosso, talvez já acabou Sabes que esse pique tá de mira Meloni foste muito rápido Pois as mocotas respira A cebola me obedece quando eu quero lhe matar de guã Meus flow estão fazendo milagres Tua conversa que eu vou exemplar Estou confuso com o que eu faço Até já nem sei qual é o meu estilo Mas, compasso, não subo o topo a correr Mas, compasso, faço maravilha nos beats Agora estou não, chegaste atrasado Moço encosta na fila Shout-out no bye Beloni Lilio Beloni Tu lani Beloni Ofre du Beloni Beloni Lilio Beloni Tu lani Beloni Ofre du Beloni Beloni Hey Huawei Beloni Lilio Beloni Bailoni Realmente vendemos roupas, mas o nome se tornou uma marca Ganhamos espaço sem pisar ninguém Hoje em dia a concorrenta tá fraca Meu frio é lírio, o sotaque é monarca Pedaços que eu acho que cico duro, agora tá aqui Da forma que eu fiz, da forma que eu canto Sou forte em ambas as partes Meu pé nem desicoçado Recebem essa obra de arte Meu flor de outra dimensão Faço que o niggas tá apanhado em parte Tapou niggas no pilau, agora sou piso Faço um massage Tomei ser do freddy do Lani E hoje todos os cariçam Pelones Até o esquino namorado, tamo até o Dama Conoce os nomes Pelones, Pelones, Pelones Lirio Peloni, do Lani Peloni Alfredo Peloni, Pelones Lirio Peloni, do Lani Peloni Alfredo Peloni, Pelones Pelones, Pelones Pelones, Pelones Pelones, Pelones Lirio Peloni, Pelones Escacajo, escacajo no pique com o flow A ver é toda nossa e já acabou Sabes que esse pico tá de mira Peloni foste muito rápido Poxa as mucotas e respira Tua cebola me obedece quando eu quero lhe matar de tuar Meus flores tão fazerem milagres, tu a converteis com a folha sem pá Estou confuso com o que eu faço, até já nem sei qual é o meu estilo Mas, compasso, não subo o topo a correr Mas, compasso, faço maravilha nos beats A ver é tono, chegaste atrás nato Mas, tu vim costa na fila Xara no bai Pelones Lirio Peloni, Tulani Peloni Alfredo Peloni Pelones Lirio Peloni, Tulani Peloni Alfredo Peloni Pelones 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 E aí Huawei Belongas Leve-you-belongas Shhh